Passando por aqui para mostrar o frutífero aqui do sítio, segunda parte, como tem de laranja aqui, muita laranja, muita laranja aqui, muita laranja mesmo, aqui embaixo, já está tudo crescendo, já vem grande, esse pé de laranja vai botar muita laranja, muita laranja. Aí uns pezinhos de manga ali, aqui na frente, coqueiro, coqueiro, aí aqui na frente mais pé de manga, mais pezinho de coqueiro, a gente fez bastante coisa, pé de acerola, eu plantei isso aqui uns dois anos atrás, já tem algum tipo, alguma acerola, tem uns quatro pés de acerola ou mais aqui, já botando já, esse frutinho aqui, já botando. Aqui tem um pé de pinha que eu plantei há dois anos atrás, olha como aqui ele está bonitinho, olha o tamanho dele aqui, aí já está botando algumas pinhazinhas aqui, botando aqui, pequenininha aqui, aqui tem um pé de limão, não, pé de limão aqui, aí tem outro pé de acerola aqui na frente, olha, outro pé de acerola, outro pé de acerola, também já estava botando, tirou algumas, pé de manga, pé de manga, a gente plantou muita frutífera, isso aqui também há dois anos eu plantei, olha, é um pé de... Seriguela, olha, já tem algumas frutinhas aqui, olha, tem um monte, já botando já, botando, aí aqui para baixo, a gente tem alguns pés de... 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 Bananeira, olha, aqui a criação de... Bonito, olha, esse pé de acerola, como está bonito aqui já, olha, muito bonito esse pé de acerola, Pé de coqueiro aí, olha, tudo planta que eu plantei, aí aqui no... Aqui na cerca aqui, olha, pé de maracujá, olha, já está com bastante maracujá, cheio de maracujá, olha o tanto de maracujá aqui já tem, olha, o tanto, o tamanho dos maracujás, tudo grande já, Muito maracujá já Já tá até tirando Tem muito maduro Agora aqui gente Tem pé de banana Que é muito aipim Tudo aipim Você puxa ele daqui Você tira muito aipim Aqui pé de milho Pé de milho Bastante pé de milho Algumas espiguinhas ali pequenas Aqui a gente tem Tem pé de cana Ali na frente Aqui ó, milho, já tem algum milho aqui Com as coisas de milho aqui Pé de batata doce Aqui tem bastante batata doce Já parte aqui Bastante batata doce Os pé de banana também Plantei há dois anos atrás Mas tá muita banana Já tiramos daqui já bastante caixa de banana Depois que a gente chegou Demos Olha o tamanho daquele ali ó Alguns que eu vou tirar Pra levar pro rio agora Aqui eles já estão tudo Ponto de Tirar Vamos dar de vez Aqui é um canavialzinho Uma cana Que tira pra dar pros porcos Eles gostam de comer cana Olha o tamanho desse aqui ó Esse aqui ó Aquele ali ó Ali tem outro já de vez Outro já de vez E muita banana Outro aqui Outro cachinho ali ó Aí já tá onde cai de banana Aí aqui gente Tem aquele pocinho que eu fiz Há dois anos Há três anos atrás Quando eu vim aqui Tem um pocinho aqui Lembra ele dá muita água Aqui é uma nascente Quando ele Te cavou Ele Olha como é que ele fica ó A água limpinha dele ó A água limpinha ó Água transparente ó Essa água aqui toda é água mineral É água de nascente Isso aqui é uma nascente Essa água levinha Muito gostosa essa água Pra beber Ó E aqui tudo é nascente Capim pros animais Olha lá ó Tudo bem cuidado Com meu cunhado Tudo direitinho Tá vendo Quando não tá chovendo Ele molha Fica tudo bem Tudo bem Cuidado